Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Fumasa, a nossa edição especial das legislativas. Estamos num novo bloco, vamos falar de clima, de habitação e de ambiente. Queria também dizer-vos que, pedir-vos desculpa pelos percalços técnicos que tivemos, mas espero que nos perdoem esta ligeira espera pela qualidade dos nossos convidados. E temos neste bloco Pedro Bingo do Amaral, é investigador de ordenamento do território e ambiente no Instituto Politécnico de Leiria. Bem-vindo, Pedro. De Coimbra, desculpem, de Leiria. Eu é que estou em Leiria, portanto, levo o meu coração cada vez que eu falo em Politécnico para lá. E o Diogo Silva, que é ativista do Climáximo e do Two Degrees Artivism. Bem-vindos. Obrigado. Estamos numa noite intensa, há uma série de novidades relativamente à formação do próximo Parlamento e depois disso do que há de ser o próximo Governo. E vamos falar do tema que teve mais preponderância, sem dúvida, nestas eleições. Talvez não por isso e não por acaso o resultado do PAN tenha sido tão bom. Mas já lá vamos. Eu queria voltar atrás. A 2016, quando António Costa foi à Cimeira do Clima, realizada em Marrakech, que é em Marrocos, e disse o seguinte. Portugal reafirma o seu firme compromisso de ser neutro em emissão de gases de efeito de estufa até ao final da primeira metade do século, portanto, 2050. No último debate desta legislatura, no dia 18 de junho, disse ainda o seguinte, sobre as alterações climáticas. Constituem o mais importante desafio político, social e económico do século XXI. O Governo desenvolveu e criou o Roteiro Nacional para a Naturalidade Carbónica, 2050, aumentou os impostos sobre os produtos petrolíferos e também decidiu estabelecer moratórias sobre a pesquisa de petróleo e a atribuição de novas licenças para este fim, numa declaração de Augusto Santos Silva, no ano passado, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer que temos boas notícias para os próximos quatro anos, Diogo? Claro que sim. Está tudo fantástico. Aliás, eu não sei porque é que trabalho. Porque, sem dúvida alguma, está tudo a correr-nos bem ao mundo inteiro. Assim, sem dúvida, o Governo tem apoiado e tem cavalgado esta onda do clima e quando há greves climáticas vem sempre a dizer que, não, mas está tudo ótimo e nós concordamos muito que os jovens e qualquer pessoa se manifeste na rua porque, de facto, temos que ser mais a fazer tão bem como nós. Ainda assim, serve-se de alguns truques de contabilidade para garantir que nós atingimos certas medidas. Quando nós falamos de redução de emissões é preciso explicarmos de onde é a partir de que ano é que nós estamos a contar a redução dessas emissões. No roteiro para a naturalidade carbónica, Portugal, no qual se compromete com a neutralidade até 2050, Portugal estabelece como um ano base o ano de 2005 e diz entre 45% e 55% das reduções vão ser com base nesse ano. Até 2030 temos de ter 45% a 55%. O problema é que isto nem sequer cumpre com as metas da União Europeia. Garante-nos que não cumprimos com as metas do Acordo de Paris de ficarmos abaixo de 1,5 graus de aquecimento e, na melhor das hipóteses, o mundo inteiro agisse na mesma ordem que Portugal, garantia-nos que à partida ficávamos abaixo de 2 graus centígrados. Portanto, com esta brincadeira contabilística, o que é um facto é que nós, neste momento, temos menos ambição do que a União Europeia e temos menos ambição do que o Acordo de Paris, que nós também assinámos. Pedro, não é isso que diz o Ministro do Ambiente. Ele foi à última cimeira do clima, à ONU, em setembro, e disse no dia 2 o seguinte, e cito, somos um país que lidera no mundo. Lidera o quê? Lideramos na energia eólica, sobretudo, e vamos ver se começamos a ganhar alguma vantagem nas fotovoltaicas. Isto é verdade. Mas nas eólicas, de facto, já tivemos muitíssimos bons resultados e já chegámos a ter alguns dias em que estávamos em autossuficiência energética. Durante alguns pequenos picos, digamos assim. Agora, o problema está em que nós não estamos a fazer crescer a porcentagem do nosso mix energético. A porcentagem que prevém da parte das eólicas e das fotovoltaicas não está a crescer ao mesmo ritmo que está a crescer o consumo geral de energia. E, aliás, não só aqui como no resto do mundo. Aquilo que o Diogo há bocadinho referiu em relação a qual é o ano básico. O ano básico... Por que é que isso é importante? Isso parece uma coisa bastante técnica, não é? Para quem não esteja a ver e ouvir, o que é que é o ano básico? Eu acho que tu já explicássemos porquê que é importante. Ela é diferente para todos os países, ou não? Ou é igual? Para que tenhas uma ideia, neste momento o mundo está... Não sei exatamente qual é a ordem de magnitude, mas o mundo... Quando, em 1980, James Hansen lançou o primeiro grande alerta contemporâneo em relação às alterações climáticas, é preciso ver que já Zvanda Arrhenius, o químico escandinavo, no século XIX, já tinha previsto que ia acontecer as alterações climáticas, mas o primeiro cientista moderno a referir isto foi James Hansen, em 1980. A referir-lhe da cemotropia. A referir-lhe o fenómeno das alterações climáticas... Provocadas por origem humana, não é? Porque alterações climáticas... E ele disse que, em 1980, já atingimos o ponto, vamos provocarmos as alterações climáticas, temos de reduzir imediatamente as emissões de dióxido de carbono. Porque aquilo que nós emitimos desde o início da Revolução Industrial, no século XVIII até 1980, já vai alterar o clima mundial. Ora, desde 1980 até 2019, nós lançámos mais dióxido de carbono do que nos 300 anos precedentes na atmosfera. Em 2005, nós já estávamos fora de todos os limites desejáveis. Portanto, se nós agora pensamos que o nosso objetivo é voltarmos a emitir o programa tanto quanto emitíamos em 2005, estamos mal. Porque em 2005 já estávamos, digamos assim, a exagerar nas emissões. Quer dizer, nós precisamos mesmo travar a fundo nas alterações, nas emissões de dióxido de carbono e não parece haver muita vontade ou coragem política para fazer isso. Até porque, digamos, que as medidas são tão drásticas de alteração de dióxido de carbono que eu não creio que nenhum político que ambicione ser reeleito as vai tomar. É uma situação muito grave. Por isso é que há partidos que sugerem que se declara o estado de emergência climática, mas há um problema com os estados de emergência, que o estado de emergência é uma figura jurídica que suspende uma série de direitos, liberdades e garantias em favor de uma resolução de uma emergência. Pode haver um estado de emergência por calamidade pública, por guerras, o estado de sítio é em certa medida também o estado de emergência. E, repito, nessas circunstâncias suspende-se mesmo uma série de mecanismos de democracia e de direito. Quem é que tem coragem para fazer isso para pagar as alunas? Mas isso leva a uma outra pergunta, que é se há uma série de dados científicos, de alertas de cientistas há, desde os anos 80, portanto estamos a falar há muitos anos, há quase 40 anos, não é? Como é que se chega a este ponto em que agora é que se está a falar e a dizer que é preciso começar a fazer qualquer coisa? Agora é que temos mesmo de ser. O Ministro do Ambiente, aliás, dizia que temos a esta década, não é? A década definitiva, e aliás aquilo que dizem vários outros políticos, organismos, a década decisiva é 2020-2030. Como é que se chega a 2020-2030 com quase 50 anos de atraso? O problema é que as outras décadas também eram tão decisivas quanto esta. A questão está em que nós, neste momento, não temos um sistema político que nos permita manter uma democracia, eu não estou a advogar a suspensão da democracia, atenção, neste momento, uma democracia em que os governantes são eleitos a cada 4 anos e que têm de pensar na sua reeleição a 4 anos, não estão, não têm um sistema de incentivos que lhes permita tomar decisões muito duras para evitar a desgraça que vai acontecer daí uns 40 anos. O problema é que a desgraça está cada vez mais perto, diga-se. Quando tu dizes duras, deixa-me perguntar-me, se calhar, duras para quem? Porque elas já se manifestam quando temos fenómenos climáticos extremos, como fogos induzidos por alterações, por secas, quando temos falta de água, quando temos tufões ou ciclones em sírios onde eles não estavam ou com uma intensidade muito maior. Já há pessoas que sofrem essas consequências e já são muito duras. Sim, 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 mas eu estou a dizer tomar medidas duras para evitar as alterações climáticas, racionar de uma forma absolutamente draconiana as emissões de dióxido de carbono. Só que a partir do momento em que nós racionarmos as emissões de dióxido de carbono, fizermos um cap, portanto um teto máximo às emissões de dióxido de carbono, de uma forma drástica, muito daquilo que é o nosso modo de vida, pelo menos no Ocidente, colapsa. Nós não vamos poder continuar a ter viagens de avião para Londres a 20 euros sempre que quisermos, não vamos poder comer laranjas vindas da África do Sul e manteiga da Nova Zelândia, não vamos poder ter tanta quantidade, consumir tanta quantidade de roupa como consumimos, que depois deitamos tudo para o lixo. Todo o padrão de consumo ocidental entra em colapso. Agora, quem é que vai querer tirar o bife da boca do leão e dizem às pessoas que é preciso reduzir o consumo? Nós temos estado... Um colega teu, o reitor da Universidade de Coimbra, parece-se para fazer isso. Literalmente o bife, literalmente o bife. Mas atenção que o reitor da Universidade de Coimbra foi muito achincalhado por ter tomado esta medida. Eu penso que também foi achincalhado nas redes sociais, porque é uma medida, digamos assim, pitoresca, que se pesta a chalasse. Ele também não a detalhou, não é? Pesta a chalasse e a abutada. Mas a Universidade de Cambridge, por exemplo, em 2016, interditou o consumo de toda a carne de ruminantes. Toda. Bovinos, ouvinos e capaínos. E não consta, propriamente, que sejam uns... Uns perigosos... Uns provincianos que não sabem o que é que fazem. Não consta, não é? Sim. Diogo, esta urgência, e é uma coisa que, sobretudo, os movimentos, e surgiram vários movimentos com muita força nas ruas nos últimos dois, três anos. Estou a falar das greves climáticas, estou a falar do Extinction Rebellion. Quer dizer que não vai ser possível confiar, por exemplo, como dizia o Pedro, em decisões baseadas em sistemas de representação política, como parlamentos eleitos de quatro em quatro anos, ou em orçamentos de Estado. Mas, se não for assim, como é que é? Nós acreditamos que, de facto, falta muita participação no sistema atual. E uma das coisas que advogamos, e no caso do movimento Extinction Rebellion, foi algo que nasceu em Londres, no ano passado, em novembro do ano passado, e que, entretanto, se espalhou pelo mundo inteiro e está presente cá em Portugal também. Sou uma das pessoas, de muitas, que faz parte deste movimento em Portugal. E uma das medidas é, precisamente, a criação de assembleias de cidadãos, que já foram utilizadas em muitos outros casos. Na Irlanda, por exemplo, agora, muito recentemente, por causa das leis do aborto, houve assembleias de cidadão que tiveram resultados surpreendentes a favor do aborto. Através de uma análise totalmente imparcial de painéis dos especialistas, ainda outro dia estive a ver um vídeo, precisamente, para tentar perceber como é que aquilo funcionava, porque não é fácil. E foram meses e meses com os cidadãos comuns a decidirem sobre o que é que poderia ser o futuro da nação. Na Irlanda também já se fez isto. Isso não leva mais tempo do que aquilo que... Depende muito do que é que... Se tem, não é? Se há uma urgência e se a acusação é que há essa emergência. Eu estou a tentar perceber, parece que há um certo fatalismo nisto. Parece que vocês vão acabar essa conversa daqui a algum tempo, dizendo, bom, isto é o colapso, não há nada que possamos fazer. E isso parece antagónico com aquilo que tu advogas e os movimentos que querem provocar mudanças advogam, não é? Nós, eu quero fritar uma coisa, nós advogamos que deve haver assembleias de cidadãos, mas não que se deve terminar com a democracia e deixarmos ter eleições de 4 em 4 anos legislativas e presidenciais, etc. Acreditamos que isso é possível em complementariedade. Portanto, é mais até por uma questão de escrutínio público e de capacidade de decisão muitas vezes mais rápida do que aquela que os governos neste momento têm capacidades para tomar. Porque, por exemplo, pegando nesse exemplo em específico das leis do aborto na Irlanda, era uma coisa que politicamente muitos políticos não tinham capacidade para tomar essa decisão. Aliás, um tema muito complexo na Irlanda. Exatamente. E a partir do momento em que houve estas assembleias de cidadãos, em que percebeu que havia uma maioria dos resultados das assembleias de cidadãos que preferia legalizar o aborto com determinadas condições, passou a haver essa vontade política. E, portanto, nós acreditamos que é muito possível, tornando o processo muito mais democrático, ter resultados diferentes e muito mais rápidos. Pedro, eu queria, de alguma forma, complementar aquilo que tu dizias sobre a urgência de atuar, porque em outubro passado o painel intergovernamental para as alterações climáticas, a sigla internacional em inglês é o IPCC e é o organismo das Nações Unidas responsável por avaliar a ciência relacionada com as alterações climáticas. Divulgou um relatório sobre o que é que pode acontecer ao planeta se a temperatura média global subir um grau e meio e não os dois que estão acordados no Acordo de Paris, que estão consensualizados entre os Estados, politicamente. E o que o relatório diz e cito é que é preciso uma transição rápida e profunda dos setores da energia, uso do solo, urbanismo e infraestruturas, incluindo transportes, edifícios e sistemas industriais. E diz mais, diz que estas alterações, cito, não têm precedentes em termos de escala e ainda implicam reduções profundas nas emissões de todos os setores, um portfólio largado de opções de mitigação e um aumento significativo no financiamento destas opções. É expectável que com os resultados da eleição desta noite e com a vitória do PS, ainda não sabemos se coligado ou com quem se coligará, se governará sozinho com apoio parlamentar, há uns cenários que analisaremos no bloco seguinte, mas é expectável que haja esta determinação e esta radicalidade no sentido de ir à raiz dos problemas para resolver coisas cá em Portugal, fazendo o país a parte que tem que fazer. Por se isso é tão grave, que papel é que o país terá, não é, no meio da dimensão disto? Bom, o país seguramente, a nossa contribuição para as emissões de dióxido de carbono a nível planetário são insignificantes, não é, no nosso país. Como quer dizer que não devemos fazer a nossa parte. Agora, o problema está em que, muitas vezes, quando se parte do princípio que é preciso atuar, é preciso atuar como? Criando maior eficiência energética nos edifícios, nos transportes e tudo mais. Eficiência energética significa isto o quê? Significa que, basicamente, com a energia que nós temos, por exemplo, que extraímos do petróleo, devemos usá-lo de forma mais eficiente. Carros que andam cada vez maiores distâncias com a mesma quantidade de gasolina. O problema é que há um paradoxo que se verifica sistematicamente quando se obtém métodos para poupar energia. Quando se poupa energia de um determinado meio, as pessoas alargam o uso desse mesmo meio. Se as pessoas adquirem um carro, consomem menos gasolina aos 100, passam a andar mais quilómetros. Se as pessoas instalam luzes de LEDs que consomem menos energia do que as luzes incandescentes antigas, as pessoas deixam as luzes mais tempo acesas. E por aí diante, se arranjamos aviões mais eficientes. Ou seja, de nada nos serve aumentarmos a eficiência energética dos usos dos combustíveis fósseis, porque isso apenas vai aumentar o consumo. Não, nós podemos prescindir por completo dos combustíveis fósseis. E, neste momento, não existe nenhuma solução tecnológica que nos permita prescindir do consumo de combustíveis fósseis e manter os atuais níveis de conforto e de consumo que nós temos, pelo menos, nos países desenvolvidos. E a questão se está em saber quem é que vai conseguir dizer às pessoas tenham lá paciência. Vocês vão ter que viajar menos, comprar menos roupa, usar menos... Então, achas que o próximo governo não tomará decisões assim? Não, acho que se o governo... Este ou qualquer governo, no atual estado da nossa cultura ocidental, em que... Vamos ver o seguinte. Neste momento, há uns 50, 60, 70 anos, esta parte, basicamente desde o pós-segunda guerra mundial, o Ocidente entrou finalmente numa fase em que as massas, o coletivo da população, pode consumir. O consumo... Isto é, o consumo... O desumocratizou-se. O desumocratizou-se. Antes disso, só estava ao alcance das elites. Agora, as massas podem consumir. Eu não tenho nenhuma, nada, moralmente contra esse consumo. Diga que é ambientalmente insustentável. Agora, a questão é que isto também se incorpora na nossa ideologia. Se há 100 anos atrás as pessoas ainda tinham uma mensagem religiosa de santificação da pobreza, hoje em dia a mentalidade é completamente adversa. Quer dizer, a ideia da frugalidade, a ideia do não consumo, é espiritualmente repugnante para a generalidade das pessoas. Quer dizer, não conseguimos convencer a nossa civilização a tornar-se voluntariamente pobre, nem com os modos da filosofia da vida. Mas acho-se que parece muito difícil conseguir isto. A menos que haja uma salvação tecnológica, que alguém invente uma pedra filosofal com uma energia absolutamente limpa. Se alguém inventar isso, estamos salvos. Não achas que teres um parlamento com uma maioria de esquerda que tem um certo compromisso com, pelo menos, o PS defende as metas que estão no roteiro para a naturalidade carbónica, o BE pretende ser mais ambicioso, o PAN já tem dois deputados garantidos e prevê-se que ainda aumente mais. Há uma disputa neste momento entre o Livre e o Chega, que estão quase empatados em Lisboa, mas o Livre reivindica um novo, um Green Deal, New Green Deal, como lhe chama. Parece haver mais força no Parlamento, e não necessariamente do Governo, que estiver, para aplicar um conjunto de medidas, de alguma forma parecidas, que eu estou a dizer. Há uma, deixa-me só fazer um contexto, depois a deputada dos Verdes, icónica cara dos Verdes, a Luísa Polónia não foi eleita por Leiria, concorria na coligação na CDU, pelos Verdes, não foi eleita, aliás, onde a CDU não elege desde 1987. Não é novo, que fosse difícil, mas não foi eleita, portanto, é uma voz ambientalista de que durante muitos anos quase pregava aos peixes. Não está lá, mas estarão outras pessoas que têm essa agenda. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, é fácil de ver que medidas é que um Governo de Esquerda poderia tomar para aumentar a eficiência energética, desde logo, por exemplo, taxar muito mais fortemente o transporte individual e apostar no transporte coletivo, isso seguramente... Não fez já isso? Aumentando o ISP e dando os passos... Em Lisboa, sim. Em Lisboa, sim. Temos de resolver ainda o resto do país. Isso é verdade. Mas atenção que aí a preocupação não foi tanto uma preocupação ambiental como uma preocupação social. E particularmente num contexto onde muita da população estava a ser... trabalhava em Lisboa, estava a ser expulsa de Lisboa e a trabalhar para a periferia é preciso encontrar uma alternativa. Mas isso é uma política que eu estou a ver, por exemplo, no domínio dos transportes. Agora, uma política de esquerda que possa, neste momento, reduzir, repito, reduzir o consumo parece-me ser profundamente impopular porque justamente é da essência da esquerda propor que o consumo vai estar ao alcance de todos. Faço-me entender. Eu não estou a advogar a ideia de que temos de ser todos pobrezinhos para combater as alterações climáticas, mas temos de baixar as nossas expectativas de consumo. Ora, a essência de qualquer partido tanto à esquerda como à direita é prometer que vai haver maior crescimento económico e todos vão poder consumir mais. Ora, isso não é possível. Alguém vai ter de levar essa má notícia a dizer não é possível combater as alterações climáticas e consumirmos sempre cada vez mais. Não podemos comer o bolo e guardá-lo ao mesmo tempo. Diogo, uma dessas críticas que alguns sustantos da greve climática ou uma das mensagens da greve climática e até do Exinction Rebellion é de que as medidas não podem ser individualizadas. Ou seja, não é eu deixar de usar a palhinha, ter uma escova de bambu e andar a pé que vai mudar nada. E defendem-se algumas coisas muito concretas como o encerramento das centrais termoelétricas de pego e de cintos. Há vários partidos que têm propostas nesse sentido. Diferem só no momento temporal onde isso deve acontecer. Mas o argumento pelo menos do governo ou até de quem acha que nunca vamos deixar de usar petróleo, o ex-diretor-geral de Energia e Geologia, o Mário Guedes, que nós entrevistámos, diz que acha que não acredita que isso seja possível pelo atual sistema que nós temos, nem petróleo nem gás. Como é que isso faz? Como é que as pessoas chegam a casa e têm o conforto de ligar o interruptor e ir ao computador para ver esta emissão do fumaça em direto? Sim, eu acho que é preciso fazer aqui duas ou três distinções. Primeiro, em relação ao consumo, nós estamos a tomar números globais, ou seja, um país como Portugal de facto não pode continuar a consumir à velocidade a que consome. Agora, a questão é consumo de quem? Porque, na verdade, a maior parte do consumo é feito por um muito pequeno grupo de pessoas ou de organizações e, na verdade, o consumo que nós temos que cortar e essa sim é uma luta que eu acho que é de esquerda, não é necessariamente o consumo de quem neste momento nem tem capacidade para exercer a sua liberdade de consumir ou não e de ter direito a poder ter energia em casa, a poder ter acesso à internet ou o que seja, é precisamente todos os outros sítios onde esse consumo podia ser cortado e de forma muito mais justa para toda a gente. E, nesse sentido, quando nós falamos do consumo individual versus consumo coletivo tem muito a ver com este tipo de coisas que é, em Portugal, 20% das emissões nacionais vêm de duas únicas centrais de SINES e do PE que tu referiste. É preciso, sim, terminar essas centrais que estão neste momento a elaborar carvão. É preciso garantir um plano de transição justa para as pessoas que trabalham nessas centrais para garantir que estas pessoas não vão diretas para o desemprego. Curiosamente, há uma nova área que é necessário muito emprego e é necessário muito investimento de preferência público porque temos várias questões com o investimento privado que é a área das energias renováveis e, portanto, nós temos é que fazer estas transições. só sobre a questão do emprego que é a Organização Internacional do Trabalho ou a AIT que é a Agência das Nações Unidas especializada nas questões do trabalho fez um estudo divulgou um de julho passado e identificou que as transformações que é preciso fazer ou os impactos nos níveis de produtividade económica na agricultura ou na indústria podem levar à perda de 80 milhões de empregos até 2030. Portanto, nós estamos a dizer que nos próximos 11 anos a 10 anos há alterações necessárias em modificações do mercado de trabalho para combater as alterações climáticas ou estamos a dizer que o impacto das alterações climáticas nos níveis de produtividade vai fazer com que se perca que 80 milhões de pessoas ou 80 milhões de empregos sejam perdidos para ver-se que 2,2% do total das horas de trabalho no mundo vão ser dadas como perdidas por causa das altas temperaturas ou o aumento do estresse térmico. E se diga-se de passagem Portugal vai ser um caso particularmente notório porque até ao final dos séculos as nossas instâncias balneares do sul do país vão ser golpes de calor que vão se tornar insuportáveis para muitos dos turistas aliás a Unição Mundial de Turismo e diversos académicos ligados a essa área têm estudado o impacto que as alterações climáticas vão ter sobre o turismo e em Portugal onde 11% da economia agora talvez um pouco mais depende do turismo seguramente vamos sofrer esses problemas também Por que ninguém falou disso na campanha eleitoral? Porque porque quando se fala em construir um novo aeroporto para virem mais turistas em valorizar o interior com o turismo como é que não se fala nessa ideia? Porque basicamente as eleições discutem ciclos de 4 anos não discutem o futuro do país daqui a 40 anos daqui o eleitor médio fica a pensar daqui a 40 anos não sei se aqui estou e provavelmente vai haver alguma solução tecnológica imprevista que nos vá salvar ela ainda não está ela ainda não está no horizonte fala tantas soluções de engenharia física tantas soluções das engenharia das energias limpas e tudo mais que ainda não se encontram nada mas a verdade é que esse horizonte a 40 anos não faz parte do discurso político não faz parte não faz parte não obstante nos Estados Unidos a esquerda americana com os democratas e com a Alexandra Ocasio-Cortez já fala de um New Green Deal também o livre não sei se eu acho que há muitos acho não há conceitos diferentes do que é um Green Deal dizer que o New Green Deal corresponde a muitas coisas diferentes não é? concebendo os partidos é interessante falar disso porque eu queria perguntar se vocês entendem que este combate às alterações climáticas que é bom dizer são um facto científico comprovado e a sua origem deve-se à ação humana portanto não há dúvida científica sobre isto se este combate se isso é tão urgente se ele tem que ser ideológico se tem que haver uma oposição entre uma perspectiva capitalista que quer lucrar e essa é uma acusação da esquerda que quer lucrar com os novos negócios do que vai ser combater isto e uma outra que diz que o que a esquerda está a fazer é usar as alterações climáticas como uma desculpa para reformular a sociedade e fazer entrar a sua agenda ideológica para as pessoas no dia-a-dia isto interessa alguma coisa ou seja para quem é vítima de uma onda de calor para quem não tem água para dar aos seus animais ser de esquerda ou ser direita as medidas e essa discussão interessam? Interessam em certa medida porque vamos digamos as políticas de esquerda ou de direita vão se ambas podem reconhecer que estão a ocorrer alterações climáticas vão divergir da forma como essas consequências e os custos e os benefícios dessas alterações climáticas vão ser repartidos pelas pessoas vai a esquerda naturalmente vai crer que o sofrimento dos mais desfavorecidos seja mitigado com mecanismos de distribuição da riqueza e de distribuição de responsabilidades às elites ao passo que uma direita que seja uma direita fortemente defensora dos direitos individuais vai crer basicamente que cada pessoa se adapte às alterações climáticas o melhor que puder e vai opor-se a mecanismos estatais de mitigação das alterações climáticas portanto quando o CDS propunha no seu programa uma lei pelo clima e ao mesmo tempo o Bloco de Esquerda também propunha uma lei pelo clima o que tu estás a dizer é que iam ser leis muito diferentes bom, iam ser leis muito diferentes e de qualquer forma o CDS também ideologicamente não se define não diz se é liberal no sentido que damos na Europa continental nos Estados Unidos o liberal é outra coisa não diz se é liberal se é libertário se é democrata a questão se é conservador o CDS não se entende ideologicamente o que é mas de todas as formas nós verificamos que claramente a direita pelo menos nos países anglo-saxónicos defende que as alterações climáticas devem ser mitigadas apenas pelos mecanismos de mercado e se nós formos falar com os republicanos com pessoas do Partido Republicano norte-americano que é neste momento o país mais que está a contribuir para as alterações climáticas eles dirão aqueles que admitem que há alterações climáticas muitos de eles não admitem que há alterações climáticas dirão que se os mercados é que sabem o que é que as pessoas querem que cada pessoa ao fazer uma compra diariamente está a decidir o que é que ele prefere que seja feito o ato de comprar é tão significativo como o ato de votar e se uma pessoa adquire produtos que estão a contribuir para as alterações climáticas enfim é a vontade democrática das pessoas e portanto as alterações vamos todos para o inferno democraticamente ou pelas vias do mercado ou pela compra a compra vamos todos para o inferno o que é que tu achas Diogo? Sim, acho que obviamente faz muita diferença pegando no exemplo que eu dei há bocado de sinos ou do pego uma perspectiva de esquerda dirá estas pessoas não podem ir para o desemprego tem que haver uma transição justa essa transição justa tem que ser feita no momento em que as centrais fecham provavelmente o mercado não vai estar adaptado para isso por isso tem que haver investimento público e isso implica uma das propostas que temos nomeadamente na greve climática e que tivemos também há uma proposta que se chama empregos para o clima que tem sido subscrita por várias organizações em Portugal que diz precisamente que temos que criar uma empresa pública de energia renovável se for uma uma organização direita provavelmente vai dizer que o mercado não está preparado o Estado tem que incentivar as mesmas empresas que foram responsáveis pela crise climática e que tiveram a emitir durante estes anos todos têm que ser as primeiras a receber grandes subsídios para podermos ter um incremento de energia renovável que no momento em que os subsídios saem deixa de haver e nós vemos isso cá em Portugal em específico uma fábrica Moura Fábrica Solar foi uma fábrica que a partir do momento em que a liberalização do mercado dos painéis solares aconteceu entre a Europa e a China saia-lhes mais barato irem para a China produzir e portanto fechámos em Portugal uma fábrica que nem sequer foi nacionalizada 300 pessoas foram para o desemprego e uma fábrica que recebeu apoio comunitário eu queria agora porque estamos a falar desta questão dizer-vos só que já há três deputados eleitos pelo PAN garantidamente e falo do PAN especificamente porque portanto triplicou neste momento e criou o seu grupo parlamentar a Biana Cunha pelo Porto André Silva em Lisboa e Inês Real que se candidata também pelo PAN à Câmara de Lisboa já estão eleitos e queria ainda dentro desta atualização falar de um outro tema que nos pareceu aqui no Fumaça que terá também bastantes implicações já esteve já esteve agora e vai ter nos próximos quatro anos que é queria falar da habitação não só porque ela vai ter e vai ser impactada com estas questões das alterações climáticas mas porque estamos a viver numa crise habitacional ou pelo menos do acesso a um custo minimamente comportável pelas pessoas que vivem cá em maio de 2008 o governo tentando combater isso pelo menos foi isso que disse lançou um pacote de medidas aqui no nome de nova geração de políticas de habitação que foram coordenadas pela Secretaria de Estado da Habitação pela Secretaria Ana Pinho e entretanto lançou vários programas um deles é o programa de renda acessível que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis dando benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas a preços 20% mais baixos que o mercado que a mediana no documento de apresentação deste programa lê-se e estou a citar terá por base incentivos fiscais para as entidades públicas e privadas coletivas e singulares que coloquem os seus prédios ou frações urbanas em arrendamento habitacional permanente com o limite de valor de renda definido pelo programa Pedro quero-te perguntar se a resposta à crise da habitação é fazer com que seja ainda mais benéfico fiscalmente ser senhorio é importante essa questão que mencionas porque de facto do ponto de vista fiscal o senhorio está em muito melhores condições do que está um trabalhador por conta de outra quer dizer os rendimentos perdiais são pagos a uma taxa liberatória de 28% explicando só o que é uma taxa liberatória a taxa liberatória é basicamente o imposto que paga os rendimentos perdiais uma pessoa um indivíduo vive de cobrar rendas sobre os imóveis que possui e sobre essas rendas paga com o imposto 28% é a taxa liberatória é essa taxa liberatória dos OIMI as despesas de condomínio de manutenção do imóvel e tudo mais contas feitas um indivíduo que tem um rendimento anual digamos de 100 mil euros em salários em serviços prestados a terceiros ou 100 mil euros em rendas o indivíduo que vive de rendas paga muito menos imposto do que o indivíduo que vive do trabalho ou seja os rendimentos perdiais são beneficiados face aos rendimentos do trabalho mas é por isso que tanta gente compra compra casa porque estamos a caminho de uma sociedade onde toda a gente é senhorio ou é potencialmente senhorio não, toda a gente não é senhorio necessariamente uma sociedade assim não funciona estamos a caminho daquilo que é a sociedade portuguesa anterior à Segunda Guerra Mundial aos 30 anos gloriosos estamos a caminho isso é notório em Portugal em Espanha em França em Inglaterra aliás o Toma Picatin falava muito isso naquele livro economista francês sim que nós estamos a voltar a uma economia onde existem dois tipos de classes o senhor e o inclino isto porquê? foi muito simples o investimento quem tenha muito capital neste momento não tenha desincentivos para investir em Bolsa a Bolsa rende pouco e é arriscada uma pessoa corre o risco de que uma empresa entre em falência as ações caem a pico e a pessoa fica com um bunhado de papéis na mão que não valem nada a pessoa que invista em obrigações do Tesouro também não rende nada as obrigações do Tesouro estão próximas dos 0% a pessoa que invista em depósitos a prazo também não obtém nada portanto quem tem muito capital tampouco vai investir numa nova empresa porque tem a competição desenfaiada da China portanto quem no Ocidente tem muito capital vai adquirir imóveis e viver das rendas sobre esses imóveis que impacto é que isso pode ter por exemplo nas alterações que vão ser precisas pelo menos dizem os cientistas fazer por conta das alterações climáticas vai ser possível como é que se vai viver nas cidades e como é que se pode gerir a questão da habitação sabendo que ela hoje é difícil de aceder a uma grande parte das pessoas nas grandes cidades sobretudo é um problema com muita expressão nas grandes cidades como é que com provavelmente a necessidade de deslocar cidades partes de cidades ou áreas aliás está acontecendo neste momento na Indonésia como é que essa questão se relaciona com as alterações climáticas por exemplo com cidades mais quentes com o aumento da taxa média de calor morar e a qualidade de onde se mora e da casa que se tem vai ser muito importante ou não? Sim e é preciso ver que os mercados tendem os mercados tendem para situações de de oligopólio em que existe um pequeno número de senhorias a controlar a maior parte da habitação por exemplo em Berlim havia agências imobiliárias agências imobiliárias perdão havia fundos imobiliários que tinham mais de 100 mil apartamentos arrendados portanto estamos a falar de oligopólios que efetivamente conseguem ser eles a impor o seu preço aos habitantes e é uma posição de mercado tão forte tão forte que a menos que o Estado obrigue a baixar as rendas e a menos que o Estado obrigue a realização de obras eles não vão fazer nada porque têm nas mãos um recurso essencial um indivíduo que tem aqui em Lisboa uma empresa que tenha mais de 100 mil imóveis num determinado bairro controla efetivamente os preços e portanto há aqui uma coisa curiosa toda a gente está disposta pelo menos em teoria a admitir que deve haver leis antitrust que impeçam uma grande empresa de controlar o mercado veja-se aquilo que aconteceu com o Facebook com a Microsoft e tudo mais mas quando nós falamos de mecanismos de quase trust quase monopólio no mercado imobiliário o mercado imobiliário é muito específico não é um mercado concurrencial de todo mas isso terá que ver com o facto de por exemplo em Portugal nós termos 6 milhões de habitação há 6 milhões de habitações em Portugal e dessas só 2% é que são habitação social o que equivale mais ou menos a 120 mil focos Sim, isso também tem atenção por exemplo na Holanda na Holanda por exemplo o Estado melhor a administração pública nas autarquias em particular tem um papel muito importante na gestão Eu estou a falar de habitação social mas só para te dar o contexto dentro da habitação social dentro da habitação pública Portugal só tem 2% da habitação pública e dessa 2% é social dentro da habitação pública é habitação social Claro, claro mas agora o que eu estou a dizer por exemplo vejamos o caso por exemplo dos Países Baixos agora já não quer ser chamados Holanda são Países Baixos os Países Baixos consoante as autarquias podem ter entre 20% a 30% do parque habitacional é gerido pela autarquia Diretamente? Diretamente tem umas agências de imobiliários e isso faz com que e atenção e oferecem imóveis a todos os segmentos da procura desde o segmento mais baixo mais o preço mais acessível para pessoas que não têm 100 posses até segmentos já de um certo luxo Mas não é isso o tal programa de arrendamento acessível do governo? É em certa medida é inspirado neste modelo porque se nós estivéssemos aqui em Lisboa 20 a 30% da habitação com preços controlados nós conseguiríamos tamponizar movimentos especulativos do lado do lado privado não é? Não sei mesmo assim se seria suficiente para aguentar um verdadeiro tsunami que foi o aluguer temporário das casas como é B&B e por aí fora não sei se conseguiria mas pelo menos tamponizaria um pouco agora há um problema que é neste momento o mercado imobiliário está tão sobrevalorizado que o Estado vai ter se quiser realizar uma dessas políticas de habitação pública vai ter muitas dificuldades em ter capital para adquirir o solo para construir ou as habitações já construídas porque muito simplesmente o preço dos ativos imobiliários é fixado não apenas pela localização mas também pelas políticas monetárias e basicamente quando uma política monetária faz com que as taxas de juros das obrigações do Tesouro tendam para zero isso faz com que o valor do imobiliário tenda literalmente para infinito ou seja quando nós temos o mercado central o Banco Central Europeu a dizer que vai baixar as taxas de juros e injetar mais dinheiro nos bancos e comprar a dívida soberana o que o Banco Central Europeu está a dizer é que vai subir mais 5 ou 10 ou 20% o preço dos imóveis Ok queria perguntar Diogo se voltando outra vez à nossa realidade e ao dia de hoje o resultado do CDSPP é francamente muito diferente e mau tendo em conta aquele que era o grupo parlamentar que tinha neste momento há 5 mandatos distribuídos para o CDSPP a Associação Cristas anunciou a sua demissão e é curioso que dos dois temas que estamos a falar ela teve mão decisória e peso e ficou conhecida pelos seus tratores chamemos-lhe assim porque ela diz que não fez isso e há muita gente que acha também que não fez como a autora da lei do eucalipto a liberalização da plantação do eucalipto e a lei das rendas e portanto a chamada lei Cristas é expectável é expectável ou é acredível que estes dois epítulos e que estas decisões que foram tomadas há bastante tempo e que passaram quatro anos num governo que as podia ter revertido se quisesse tenham tido influência neste resultado do CDSPP não tenho a certeza mais pela pessoa que eu creio que foi mais afetada o tipo de pessoa o tipo de portuguesa ou de portuguesa que foi mais afetada por estas duas leis eu diria até mas isto é uma análise que é um bocado selvagem no sentido em que não estudei imenso sobre isso mas eu diria até que o resultado fraco da direita é porque o PS anuncia políticas de esquerda e depois fez uma coisa que a direita ainda não tinha conseguido que é as contas certas e tanto que praticamente o início de todo o programa do PS eu estive a lê-los é a dizer contas certas estabilidade e muitas das medidas curiosamente até na área do clima até o bloco usa esta questão diz sempre esta questão das contas certas e para muito do eleitorado de centro isto é fundamental que é garantir estabilidade garantir que o país continua de preferência com déficit relativamente baixo continuamos com algum crescimento económico e portanto o PS conseguiu com a política dos últimos anos e com grandes cativações também deve-se dizer conseguiu esta política de anunciar cada vez mais direitos sociais que depois muitos deles não foram cumpridos ao mesmo tempo que consegue manter as contas certas entre aspas e portanto eu acho que é precisamente aí que está a ir uma parte do eleitorado do CDS e depois também sem dúvida o facto de haver uma iniciativa liberal e não haver esta definição como o Pedro dizia olha a iniciativa elegeu já há um mandato garantido João Coutinho Figueiredo foi eleito por Lisboa o facto de também não termos até agora nenhum representante forte de uma extrema mais direita e que agora temos um André Ventura que eu acho que apesar de tudo ainda não tem eleição garantida mas está a disputar espero que não está a disputar neste momento taco a taco com o livre e com eventualmente com a iniciativa liberal não sabemos ainda mas está a disputar não se sabe e provavelmente não saberemos deixem-me só dizer-vos que nós neste momento temos 208 de 230 deputados eleitos se tem a atualização bem feita estamos a terminar esta análise foi curtinha obrigado foi um grande prazer ouvir-vos e ouvir as vossas opiniões e sobretudo obrigado Pedro que és de Coimbra até à nossa redação aqui em Lisboa é sempre um gosto ouvir-te obrigado a ti também Diogo obrigado a quem nos chega lá em casa esta emissão continua nós vamos fazer uma pequena pausa mas continuamos já a seguir tentando de alguma forma olhar para o que é que vai ser este novo parlamento esta nova legislatura com duas pessoas que também estimamos muito Inicência Mata professora de estudos pós-coloniais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Susana Peralta que é economista e também é professora na Universidade Nova na Nova SBE já 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 voltamos até já é apenas fumaça o povo é cedo o povo é cedo o povo é cedo é apenas fumaça o povo é cedo o povo é cedo o povo é cedo o povo é cedo